Bom dia, gente, novamente. Vamos começar a segunda palestra do dia, titulada Cultura, Biologia e Evolução. O palestrante é o professor doutor Eduardo Ottoni, e eu vou convidar o professor. Bom dia, professor Eduardo. Bom dia, Joelson. Bom dia, Ulisses. Obrigado pelo convite. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Eu vou fazer uma pequena apresentação do professor. O professor Eduardo, ele é etólogo, possui graduação em Ciências Biológicas e doutorado em Psicologia, com ênfase em Psicologia Experimental, pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é professor titulado Instituto de Psicologia da USP e pesquisador do CNPq. E durante um ano sabático do Instituto de Estudos Avançados, ele desenvolveu o projeto Abordagens Evolucionistas da Cultura. O doutor Eduardo, ele desenvolve estudos nas áreas de Psicologia Evolucionista e do comportamento e cognição animal, com destaque para processos de transmissão social, de informações e tradições comportamentais em animais humanos e não humanos. Ele encontra-se atualmente em desenvolvimento no laboratório de evolução cultural, projetos sobre o uso espontâneo de ferramentas para macacos, pregos, selvagens ou semelivres. E bem como projetos sobre a ontogênese da cognição social em crianças. Então, professor Eduardo, eu gostaria de chamar o senhor, fique à vontade para começar a palestra e agradeço novamente por aceitar o nosso convite. Bom, então, obrigado novamente pelo convite e a audiência que eu não vejo aqui presente. Então, hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre a ampla e movimentada interface interdisciplinar atual focada nas relações entre cultura e evolução biológica. Vocês vão me desculpar os slides em inglês que eu importei de uma outra palestra. Mas, então, essa é a definição do Tyler, de cultura, esse todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes e qualquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Ela é explicitamente restrita a seres humanos. Não porque na época ele estivesse sendo questionado sobre cultura em outras espécies, era bom senso comum na percepção dele. Agora, essa descrição ainda se reflete em muitas das definições contemporâneas nas humanidades. Que animais não humanos podem aprender com específicos é algo que a gente já sabe faz tempo. Mas esses processos eram pensados numa perspectiva mais simples, imediata, de aprendizagem individual, e certamente não preenchiam aquela definição complexa do Tyler. Agora, os paleontropólogos que estavam interessados em inferir alguma coisa sobre o comportamento dos hominíneos fósseis que eles estavam desencavando, foram buscar inspiração no comportamento dos nossos parentes mais próximos, que era muito pouco conhecido fora do ambiente de laboratório. Assim, o Lewis Leakey promoveu alguns dos primeiros estudos de longa duração sobre o comportamento de populações selvagens e de outros hominíneos. A Diane Fossei com gorilas, a Biru Tegal de cascos orangotangos, e, especialmente, a Jane Goodall com chimpanzés de gombe. E ao investir nesses estudos de longo prazo de populações selvagens, os primatólogos se depararam, em alguns casos, com uma variabilidade interpopulacional nos repertórios comportamentais, que incluía, inclusive, em algumas espécies, o uso de ferramentas. O uso de ferramentas já foi visto como uma característica definidora do ser humano, o livro do Oakley, Man, the Toolmaker, e com a ideia de uma crescente dependência da tecnologia sendo vista como uma pressão seletiva fundamental na evolução do intelecto humano. Aqueles caras que saíram da floresta para a savana, para competir com caçadores especializados, enfim. A definição funcional clássica de ferramenta, cunhada pelo Beck, não especifica nenhum mecanismo cognitivo subjacente. Agora, tem diferenças óbvias nesse sentido. Se a gente comparar as pedrinhas que as aranhas ariadna usam como substituto de teia no deserto, na entrada do seu ninho, que é um comportamento estereotipado, inato, típico da espécie, de montar aquele circulinho de pedras, ninguém vai olhar o outro do lado, enfim. E a plasticidade do que um chimpanzé pode fazer se ele tiver uma pedra na mão. Longas histórias para outro dia. Nos termos da definição do Beck, nós fomos descobrindo uma ampla distribuição do uso de objetos como ferramentas da natureza. Mas, de modo geral, se trata de um repertório limitado, é tipo uma ferramenta por espécie e universal para a espécie, pelo menos nos ambientes em que aquilo fizesse sentido. O caso de alguns primatas não-humanos, no entanto, já se mostrou bastante diferente disso. Nós já sabíamos que muitos primatas e outras espécies podem descobrir usos instrumentais para objetos no laboratório, na solução de problemas que a gente propõe para eles, mas até 50 anos atrás a gente não sabia nada sobre as populações selvagens. Quando começaram aqueles estudos de longo prazo, e surgiu esse tipo de informação, muito importante nessa linha foi, antes de mais nada, o uso espontâneo de ferramentas por populações selvagens de chimpanzé, com toda a sua diversificação regional, e que revelaram, então, variação interpopulacional nos repertórios que aparentemente não podia ser explicada por diferenças genéticas ou ecológicas, simplesmente. Nessa época, o Bill Magrú usou inicialmente, já que estava falando só em objetos, ferramentas, para falar das ferramentas do chimpanzé, um termo cuidadoso emprestado da arqueologia, a cultura material dos chimpanzés. Um pouco mais tarde, através dos estudos do Van Schaik e de colaboradores, a gente ficou sabendo do uso de ferramentas por orangotangos selvagens, para extrair mel, sementes, são varetas. E o mais interessante foi o padrão demográfico que foi observado. Os orangotangos não são propriamente os apes mais gregários do mundo. Então, o uso de ferramentas só foi observado em locais onde a ecologia favorecia a formação de grupos de fêmeas e imaturos atipicamente grandes. Primeira dica sobre o tamanho de população e repertórios culturais. O Van Schaik e colaboradores propuseram que o uso costumeiro de ferramentas seria de se esperar se tivessem dadas condições ecológicas cognitivas particulares, mas não tão raras assim, forrageamento extrativo em termos de ecologia, capacidades cognitivas sofisticadas, um bicho bastante encervalizado, capaz de alguma aprendizagem observacional, e numa sociedade tolerante e gregária que permitisse, então, a transferência de informação. Quando ele previu que um mísero macaquinho poderia, então, teoricamente, exibir um repertório de uso de ferramentas, ele descreveu, literalmente, aquilo que a gente, em paralelo, estava descobrindo sobre macacos-prego. As publicações sobre o uso de ferramentas por orangotangas foram mais ou menos simultâneas com as nossas sobre macacos-prego. Então, a gente, rapidamente, resumindo a história, as primeiras observações com macaco-prego foram feitas com bichos semilivres em parques urbanos, no nosso caso, o Parque Ecológico do Tietê. E a gente descobriu ali, então, foi lá onde a gente descobriu o uso de ferramentas por um relato ocidental ali, entre aqueles macacos-prego. Só que, nos estudos de longo prazo com populações selvagens, que tinham todos sido feitos até então, com populações de floresta, não havia nenhum relato de uso de ferramentas. E, impressionantemente, não tinha estudos sistemáticos prolongados com os macacos-prego do Cerrado ou da Caatinga. Quando a gente começou a pesquisar essas populações, a gente descobriu que, nesses ambientes de savana, o uso de ferramentas de pedra percussivas era a regra, não a exceção. Todos os lugares que a gente verificou exibiam isso. Mais de 15 anos atrás, a gente estabeleceu dois locais de pesquisa de campo para o uso de ferramentas, inclusive, em populações de savana, de sapagos libidinosos. A Fazenda Boa Vista e o Parque Nacional da Serra da Capivara, tudo no Piauí. Na Fazenda Boa Vista, os macacos são especialistas em quebrar com pedras os cocos extremamente duros que a gente encontra ali no Cerrado. O Parque Nacional da Serra da Capivara já está localizado dentro da Caatinga, e os cocos duros do Cerrado você não encontra, não estão disponíveis ali, mas a disponibilidade de material lítico em comparação, que são potenciais ferramentas percussivas, é muito maior. Isso é provavelmente parte da explicação do kit de ferramentas mais complexo que a gente encontrou nessa população. Eles não só usam habitualmente ferramentas de pedra para várias finalidades, mas também usam galhos como ferramentas de sonda. Então, as ferramentas de pedra podem ser usadas para quebrar sementes, elas podem ser usadas para escavar ninhos de aranhas e de insetos, raízes, tubérculos, enfim, ou para o processamento, por exemplo, de castanhas de caju, que no caso dos frutos verdes, fruto é a parte da castanha, na verdade, do caju, que no caso do verde tem um líquido cáustico que queima a boca deles um pouco ali. Então, eles quebram a castanha com pedra para deixar o líquido escapar. O uso costumeiro de varetas como sondas, então, ele só foi observado na população da Serra da Capivara. Tem uma ou duas observações individuais anedóticas em outros locais, mas nem que nunca foram repetidas. Em um indivíduo sozinho fazendo isso, a gente conhece algumas histórias. mas sistematicamente só lá. E elas são usadas também para uma variedade de propósitos, principalmente para desalojar lagartos de fenda nas rochas. E, diferentemente das ferramentas de pedra que os macacos só selecionam, as ferramentas de sondagem frequentemente são modificadas antes do uso. ao relatar casos, então, de disseminação de novos comportamentos em macacos japoneses, os pesquisadores no Japão foram os primeiros a empregar o termo cultura, muito antes de todo esse conhecimento sobre apes na África. Então, eles estavam falando ali na difusão de alguns comportamentos induzidos pelo provisionamento humano, tipo, lavar batata doce na água, depois lavar na água salgada do mar que ficava mais gostoso, comer peixes dos restos dos pescadores, enfim. O Bennett-Gaylef tinha proposto que diferenças comportamentais entre grupos de animais, se não fossem decorrentes de diferenças genéticas ou de diferentes interações individuais com o ambiente, seriam fortes candidatas a explicações baseadas em transmissão social de informação. E os primatólogos culturais, por assim dizer, transformaram essa lógica no chamado método de comparação de grupos, o método de exclusão. O que você não puder explicar por uma clara diferença genética, um dado meio subjetivo, a gente não saberia qual seria exatamente nesses casos concretos, mas que você não pode explicar por uma diferente ecologia, tipo, tem ou não tem tal recurso ali para ser processado, mas se você não tiver essas explicações, então a explicação para a diversidade de comportamentos poderia ser uma diversidade de histórias de transmissão social. Então, nessa meta-análise de 1999, o Andy White tem colaboradores, tiraram de vez aspas da palavra cultura para não humanos na literatura científica, ainda que com muito debate por trás, comparando, então, a distribuição da ocorrência não só de formas de uso de ferramentas, mas também uso de plantas medicinais, comportamentos comunicativos, então aplicando esse método de excluir o que tivesse aquelas explicações alternativas. Temos de comportamentos sociais, além do uso de ferramentas, por exemplo, o hand clasp grooming, que é uma saudação de reencontros de chimpanzés, que varia muito de grupo para grupo a forma, onde pega, como é que pega, se faz catação na axila, levantada do outro, mas são muito homogêneas intra-grupo, e geralmente quem migra de grupo aprende a fazer do jeito do grupo novo, coisas assim. O leaf clipping também, que é uma rasgação de folha de machos em uma rale para chamar a atenção de fêmeas. No caso de Cebos capucinos da América Central, primos dos nossos macacos-prego, a Susan Perry e colaboradores também descreveram uma série de interações estereotipadas, repetitivas, jogos sincrônicos entre diades que pareciam servir para testar e fortalecer os vínculos desses pares de machos, por exemplo, e que eram muito típicos de cada grupo, esses joguinhos de enfiar o dedo no olho do outro, no olho do um e chupar o dedo do outro e reciproca, um monte de coisas pitorescas ali. E, combinando o uso de ferramentas e comportamento social, o Tiago Falótico teve a oportunidade de observar a aparente difusão entre as fêmeas de um grupo da Serra da Capivara de uma inovação nos displays de receptividade estral, quando as fêmeas saem atrás dos machos ali, os machos dominantes procrastinam um pouco e a fêmea atirava pedrinhas para chamar a atenção. Display em outros lugares não incluía esse comportamento, só caras e bocas. O método comparativo foi criticado, por exemplo, pela Dorifragase, por não examinar justamente aquilo que caracterizaria um processo cultural, que é o papel das interações sociais diretas ou por uma construção social de nicho, uma alteração no ambiente deixada pelo comportamento alheio, na aquisição individual desses comportamentos. Então, essas variedades poderiam ser sujeitas a falsos positivos, falsos negativos, etc., porque o processo em si não estava documentado, só a variabilidade suspeita. O método comparativo, como o próprio Karel Wachay que defendeu depois, é uma boa heurística para detectar casos potencialmente interessantes, mas ele precisa ser completado por estudos longitudinais, por estudos de desenvolvimento ontogenético, ou por experimentos de campo sobre a inovação e a difusão de comportamentos. Então, no caso do... tem muito mais do que dá para mencionar aqui, mas só para exemplificar, no caso do uso de sondas para caçar cupins em chimpanzés, estudos ontogenéticos mostraram que a aquisição da técnica era muito mais rápida nas fêmeas jovens do que nos machinhos, e as fêmeas passam mais tempo com a mãe, que é o grande modelo para eles aprenderem a usar as sondas. Mais recentemente, alguns colaboradores observaram, inclusive, a transferência de ferramentas, que é o filhote tomando a vareta da mão da mãe ali, a mãe não liga a mínima, quando eu produzo outra e continuo forrageando, isso foi descrito como um ensino funcional, a mãe facilitando a situação do filhote aprender. Ensino funcional, porque a gente não está supondo motivos mentais na mãe para fazer isso, mas o comportamento tem esse efeito. No caso dos macacos, prego, primeiro no pet, depois nos grupos selvagens, a gente já no segundo estudo foi examinar a ontogenia do uso de ferramentas líticas e a gente verificou que esse uso funcional se desenvolve muito lentamente, a partir da manipulação inepta dos corpos e das pedras para os infantes, para os juvenis mais novos que estão fazendo bobagem, batendo à toa, enfim, isso leva uns três anos até alguma coisa útil acontecer, mas é muito fácil perceber a importância da curiosidade extrema dos infantes, mais que isso, a sua capacidade de escolher os bons alvos de observação, que são os caras que realmente quebravam, não um outro jovem fazendo bobagem, que é onde eles podiam filar restinhos, isso por um lado, e por outro, a tolerância dos machos adultos, a observação próxima e essa usurpação de recurso, que provavelmente é um bom reforço para a aprendizagem da criançada. Nessa busca, então, de refinar o estudo de tradições comportamentais potenciais e não humanos, a gente pode combinar técnicas naturalísticas, experimentais, contextos naturais e de cativeiro, então, como, por exemplo, com chimpanzés cativos, o Andy White tem colaboradores usando um tipo de paradigma que se estabeleceu na área para você poder ver se tem detalhes funcionais nas cópias e não só o processo geral, então, o To Action, duas maneiras de acionar um aparato, uma ferramenta, e você dissemina uma num grupo e outra no outro para ver se a forma também se mantém, então, ele pode estudar a difusão dessas diferentes técnicas entre indivíduos de cada grupo e, subsequentemente, entre grupos em recintos contíguos, o grupo seguinte podia ver o que o grupo do primeiro recinto estava fazendo, então, duas linhagens de tradições ali. No campo, a gente não pode, experimentalmente, translocar um primata de um grupo para outro, coisa que foi feita em experimentos com peixes, o Leiland dizia que tem mais evidência de transmissão cultural em peixe do que em primata, meio piada, mas, experimentalmente, você pode fazer coisas outras ali. Mas indivíduos migrantes podem criar situações muito interessantes de transmissão cultural, quando uma fêmea foi vista migrando, provavelmente, do Monte Nimbra para a Bussu e trazer o hábito de consumir uma nova semente ali que era quebrada em Nimbra, mas não em Bussu na época. Ou a gente pode manipular o ambiente e oferecer novas oportunidades de acesso a algum recurso novo, etc., como o sítio de quebra experimental que o pessoal do Ketsura Matsuzawa montou no Nimbusu para observar o processamento de cocos ali. Experimentos com vervetes, da Erika Van der Waal, aos quais foi oferecida a ração de cores diferentes, uma das quais, então tinha o azul e o rosa, uma das quais no início tinha um gosto amargo, motivo pelo qual ninguém pegava daquela, mas dali para frente era só uma tradição pró-uma cor em um grupo, pró-outra cor no outro grupo, e mesmo sem gosto amargo, essas tradições se perpetuavam, porque os filhotes seguiam a cor que as mães escolhiam, e quando as fêmeas fundavam novos grupos, essa tradição era mantida, nunca mais teve gosto ruim, mas o conformismo também podia ser visto e inverter essa escolha no caso de machos migrantes que iam para outro grupo onde a tradição oposta foi semeada. Também lá eles não tinham mais motivo para escolher, muito menos ele para mudar, mas ele adotava o que comiam lá. Outra situação interessante, por exemplo, é um experimento comparando duas populações próximas de chimpanzés, só uma com tradição, então ambiente parecido, sem motivos para diferenças genéticas, só que só uma tinha uma tradição de uso de ferramentas de sonda, experimento do Tibor Gruber com essas populações próximas, Sonsu e Caniwara, de chimpanzés em Uganda. E só o grupo que já tinha um repertório de ferramentas de sonda é que solucionou uma tarefa de extrair mel de um buraco furado num tronco quando ele virou a tarefa completa que era funda e com tampão de cera, você precisava de uma vareta para acessar. Os outros ficaram tentando fazer ferramentas de folha, outras coisas que ele tinha que não funcionavam nessa profundidade. Ou seja, só quem tinha a ferramenta já no repertório cultural prontamente resolveu o problema ali. Foi exatamente o que a gente descobriu, não sabíamos um dos outros, a publicação dele só saiu depois que a gente já tinha começado, mas foi exatamente o que aconteceu no estudo com o Rafael Cardoso, que a gente fez a mesma coisa com as populações da Fazenda Boa Vista e da Serra da Capivara, Serra da Capivara, usuários de sonda, fazendo Boa Vista, a gente tinha tempo suficiente de observação para saber que eles não eram. Então, oferecemos a mesma tarefa de uma caixa problema para extrair melado e só os caras da Serra da Capivara é que rapidamente encontraram a solução, começaram a trazer galhos para extrair melado da caixa. Os da Boa Vista rapidamente desistiram de ficar olhando melado dentro da caixa e foram embora. Um outro tipo de coisa que foi feito em várias frentes, com várias espécies, aqui é o nosso exemplo, mas não é o Itanorti seu primeiro. é observar a difusão social de uma tarefa experimental, com equipamento experimental, que a gente colocou lá para poder olhar desde o começo e observar, então, a sequência de difusão disso no grupo, inclusive com um two action, eventualmente, mas aí a gente usa a rede social, a propagação da rede da técnica versus a rede social de quem interagiu ali junto ao aparato, comparado com uma rede social hipotética que o modelo gera, então, isso é a Network Based the Diffusion Analysis, é uma modelagem estatística para mostrar que as interações sociais em torno do aparato são preditivas da trajetória de difusão do comportamento. em colaboração com a colega Rachel Kendall, também trabalho da Camila Coelho, a Rachel Kendall é uma das especialistas nessa modelagem estatística. E também, graças ao ambiente interdisciplinar emergente, a gente pôde, inclusive, se associar a arqueólogos buscando evidências sobre o passado tecnológico de primatas não humanos usuários de ferramentas líticas, no caso dos macacos prego, a gente chegou a ferramentas de 3 mil anos usadas para os macacos na Serra da Capivara. Enfim, isso é só um trailer muito breve de não dar para contar o grosso das histórias, mas, à medida que a gama de comportamentos socialmente aprendidos, conhecidos entre as espécies de primatas se ampliou, a primatologia cultural, nas palavras do Deval, chegou à maioridade. A percepção de cultura, então, como um processo amplamente difundido na natureza, ela requer, nessas alturas, uma definição ampliada como a do Leila e do Hopit. A do Tyler certamente já morre no Acquired by Man. E os outros detalhes dele obviamente excluiriam qualquer outra espécie em princípio, mas na definição funcional do Leila, as culturas são padrões comportamentais típicos de cada grupo animal, compartilhados por membros de uma comunidade, então, que dependem de informação aprendida e transmitida socialmente. Então, ao pensar na cultura como um fenômeno natural, mais amplo, o debate se refina e passou-se a discutir, então, no que exatamente se baseia a diferença evidente na evolução explosiva da cultura humana em relação a outras espécies. Quais seriam, então, as diferenças fundamentais, qualitativas, não só qualitativas, e em função de que particularidades sociais ou cognitivas. Então, a percepção mais ou menos consensual na área é que a diferença decisiva está na cumulatividade cultural. A cultura humana acumula, acumula, acumula informação num vídeo que a gente não vê nas outras espécies, aquelas ferramentas de 3 mil anos atrás, não mudaram muito lá dos macacos-prego. Em que medida isso tem a ver, então, com diferentes mecanismos cognitivos e sociais de transmissão? Então, a ideia por trás dessas discussões é que só os mecanismos de transmissão que possibilitam cópias fiéis e, pela fidelidade do detalhe, uma comparação também entre a performance e o produto de diferentes modelos potenciais, quem fez a ponta de flecha mais bonitinha, permitiriam acumular aperfeiçoamentos, que é o que o Tomazello chamou de efeito catraca, acumulatividade do que avança mas não recua. Então, processos como, processos em que envolvem só o viés atencional ali ou uma percepção dos resultados como estímulos enhancement ou emulação ou a facilitação das condições para o filhote aprender sozinho produziriam tradições estáveis que não podem mudar muito, mas processos em que você acompanha o que o outro está fazendo em termos de motivos finos e detalhes técnicos como imitação de um lado e ensino deliberado do outro é que seriam a base de processos de cultura cumulativa. Há 20 anos atrás, especialmente, a capacidade de adotar uma variante técnica mais eficiente estaria, na visão de autores como Tomazello, associada a um entendimento refinado dos processos motivacionais adjacentes ao comportamento do modelo por parte do aprendiz e do entendimento do modelo sobre a falta de conhecimento do aprendiz. E tudo isso dependeria daquela representação de intencionalidade ali que ficou conhecida como teoria da mente, eventualmente complementada por predisposições comportamentais para o uso de marcadores atencionais que otimizam o ensino, apontar, parar tudo para chamar a atenção, a pedagogia natural de que falam Cidra, Gerguerle. Subsequentemente, a coisa complicou um pouco porque o próprio Tomazello e colaboradores produziram experimentos sobre teoria da mente que antes eram todos herbais e só criança com mais de 3, 4 anos acertava. Experimentos não verbais, não só crianças de um ano e meio passaram na tarefa da falsa crença na teoria da mente, entender que o outro pode pensar uma coisa diferente de você, mas essas tarefas não verbais puderam ser aplicadas a EIPs que também tiveram sucesso. então a explicação de caras como Tomazello foi mudando um pouco o foco causal da explicação da acumulatividade cultural, tirando um pouco da questão da teoria da mente, que poderia não ser uma adaptação básica cognitiva, mas já um produto em algum grau da ontogenia, que também não seria uma coisa exclusiva, tão exclusiva de humanos, e foi focando mais então nos mecanismos em si de transmissão da atenção conjunta da imitação e o que que produz. Então a ideia também de dinâmicas sociais tanto para a imitação quanto para a conformidade de um lado do sujeito e do ensino do outro. Agora, quais são as adaptações cognitivas? Autores como a Cecília Reis baixaram um pouco a bola dos evolucionistas no sentido de mostrar que a adaptação pode ser só naqueles processos básicos de aprendizagem associativa e adaptações motivacionais específicas em termos de vieses atencionais para ficar ligado no seu pão específico. E daí para frente, num contexto social, isso funcionava e se conduzia. Em que medida haveria processos cumulativos em algum grau em não humanos? A gente não vai discutir muito. Aqui depende muito da definição. Sazak e Biro mostraram algumas melhorias de rotas em umas cadeias de diades com substituição de indivíduos em pombos-correio. A rota ficava cada vez mais rápida. Jesner e colaboradores olharam população na América do Norte de ungulados translocados para reservas e como é que a rota migratória foi se aperfeiçoando ao longo de alguns anos. isso é uma certa discussão, mas, obviamente, nada que se compare com a cumulatividade cultural humana. Essa reformulação funcional do conceito de cultura veio ao encontro de um cenário mais amplo de tensões históricas dentro da biologia evolutiva, inclusive a respeito do papel da cultura no processo evolutivo. O modelo evolutivo proposto pelo Darwin se organiza em torno de três fundamentos bastante gerais. Muito importante a questão do pensamento populacional no modelo dele. Então, você tem variação na população, você tem seleção, esse diferencial das variantes, que têm que ser herdáveis para que isso se propague. Então, nesse contexto, foi possível conceber processos como seleção de grupo, heranças de características adquiridas ao longo da vida dos indivíduos. A gente fala de herança lamarckiana, mas o Darwin era muito mais lamarquista nesse sentido que o Lamarck, por conta do mecanismo que ele imaginou para a transmissão de informação hereditária, a pangênesis, que não excluía nem acidentes anatômicos, não o esforço do organismo como pensava o Lamarck. À medida, com os desenvolvimentos da biologia evolutiva, a partir da incorporação da genética mendeliana, sucessivos avanços nos conhecimentos sobre estrutura e divisão celular, a descoberta dos cromossomos, depois da arquitetura e funcionamento do DNA, isso em paralelo com a modelagem matemática da genética de populações, foram qualificando e delimitando os sentidos amplos, clássicos, de variação, herança e seleção, resultando em um modelo progressivamente focado no gene enquanto unidade de seleção. Nessa perspectiva, os processos de desenvolvimento individual foram perdendo muito da sua relevância em termos de processo evolutivo. A barreira de Weissmann, o cara que descobriu a meiose, ou escreveu pelo menos a meiose, apontava para o isolamento entre a informação contida na linhagem de células germinativas, que já está lá separadinha desde o começo, se preparando para o seu futuro promissor remoto, e a história de vida das células somáticas, que teriam que levar as germinativas ao seu sucesso reprodutivo, mas a informação das outras já estava lá. Então, essa informação não fluía do somático para o germinativo. Então, o papel evolutivo de processos culturais lá vividos pelo somático estaria restrito aos efeitos proximais sobre o fitness dos veículos, que são os organismos, no processo de levar as cópias dos replicadores, que são os genes. Então, é o fenótipo estendido. Então, nesse contexto, para muita gente, a percepção é de que os processos de desenvolvimento ontogenético foram, um ponto quanto, negligenciados na nova síntese. A sociobiologia é o desdobramento do modelo meodarvinista, da nova síntese, para o campo da evolução da socialidade. E ela embasou as abordagens evolutivas clássicas do comportamento humano, como a psicologia evolucionista e a ecologia comportamental humana. A psicologia evolucionista sempre enfatizou a busca de adaptações cognitivas humanas. Antes de mais nada, em contraponto à percepção dominante de vários setores das humanidades, da mente como a tábula rasa, aquele cérebro que a evolução nos doou e que depois a cultura preenche arbitrariamente com o que ali tiveram. Nada que não seja trivial na base genética. Nessa perspectiva, a cultura é entendida como um produto da expressão nas interações sociais dessas adaptações cognitivas individuais. O objeto relevante de estudo evolucionista é a adaptação que está lá nos gênesis e na cabeça ao se expressarem do indivíduo. A perspectiva vizinha da ecologia comportamental humana, também conhecida como antropologia evolucionista, ela foi estudar as práticas humanas numa perspectiva com modelos matemáticos vindo muitos da economia, triadotimização, triadot jogos, enfim, ela acredita tanto quanto que as adaptações estão lá embaixo, mas as adaptações cognitivas individuais estariam produzindo plasticidade comportamental, regras estratégicas diferentes, essa adaptatividade produziria, se refletiria na otimização do fitness, mesmo com alguma variação nas condições ecológicas, socioeconômicas, enfim, eles acreditam nas adaptações lá atrás, mas eles apostam que elas estão lá fazendo seu serviço e pronto. E outros círculos de paleoantropólogos, antropólogos, biológicos e arqueólogos que estavam mais interessados inclusive no seu estudo justamente em cultura simbólica e foram tentar, para pensar isso numa perspectiva evolucionista, tentar pensar nisso como na cultura simbólica enquanto, de alguma maneira, produto de seleção natural. Então, examinando as práticas culturais e os efeitos sobre a aptidão abrangente dos indivíduos, porque estão pensando na escala da seleção natural nova síntese, indícios de seleção sexual, que é o tipo de coisa que explica muitos dos comportamentos completamente esquisitos adaptativamente, até o Darwin se encrencou com algumas ideias nesse sentido, até pensar na seleção sexual. Então, além de adaptações cognitivas complementares eventualmente associadas a questões de coesão intragrupo, conflitos intergrupais, coisas que os psicólogos evolucionistas já estavam examinando. Então, nessa perspectiva, também a funcionalidade das adaptações cognitivas estaria associada à adaptatividade dos construtos culturais, de alguma maneira embasados em alguma adaptação. Esse é o caso das teorias de Dunbar sobre a evolução da linguagem, etc., como fonte de informação socialmente relevante, coisas assim, não vamos entrar nisso hoje, mas para outros campos, autores no campo da psicologia evolucionista, a cultura simbólica de repente não seria exatamente um produto diretamente adaptativo, mas poderia ter se originado como consequência colateral de, por exemplo, de cérebros grandes ou outras adaptações cognitivas prévias, como sugere o Iten, como sugere o Pinker, aspectos de plasticidade na ativação de módulos cognitivos por estímulos espúrios, então uma máscara não é um rosto, que é o que o módulo foi feito para detectar, mas uma máscara simula um rosto e produz efeitos análogos, então começou a acontecer a arte aí de repente. Então, outros efeitos colaterais desse tipo, então, a cultura simbólica podia ser um spandrel, no sentido good, com uma inutilidade divertida por conta de sobras, efeitos colaterais de outras adaptações, ou eventualmente uma exaptação ao ganhar um novo sentido adaptativo, embora não tenha sido originalmente selecionada por isso. Essa é toda uma discussão sobre se música é um subproduto da prosódia, então, da fala que nos agrada auditivamente, etc., ou uma história comum de comunicação que antecede, inclusive, a fala com linguagem e que depois se separou e ficou independente, que é uma ideia que também vem desde o Darwin. E outra maneira, então, de explicar comportamentos custosos de utilidade duvidosa é entender como produto de seleção sexual. Então, como discute o Miller em várias variantes teóricas nesse sentido de seleção cultural como display sexual de eficiência, seja porque você é motoramente mais eficiente ou porque você é bom de contar narrativas atraentes, etc. Uma série de modelos focados principalmente nos displays masculinos e toda uma linhagem feminista ali de hipótese de seleção sexual, como a ideia, a história da falsa menstruação como um ritual de coletivos femininos, de clãs femininos para se organizar entre si, enfrentar os outros clãs femininos e disciplinar os homens. Enfim, longa história desse modelo, não vou entrar nisso agora, mas explicaria inclusive por que os urbanos primitivos já estavam tão interessados em ocre vermelho e para que eles usariam. Mas, então, na visão da síntese moderna, a adaptação se dá fundamentalmente por seleção natural que ajusta os organismos a um ambiente pré-existente. Nas palavras do Williams, a adaptação é sempre assimétrica, os organismos se adaptam aos seus ambientes nunca vice-versa. Esse fundamento, no entanto, foi sempre um dos objetos de questionamentos constantes no seio da própria síntese. O Gould, por exemplo, criticava a ênfase excessiva na seleção natural em detrimento de outros mecanismos como deriva gênica, pleiotropias, coerções filogenéticas, ontogenéticas, tudo condicionando uma sub-otimalidade do conjunto do organismo e não o panglocianismo do melhor dos mundos possíveis que ele atribuía ao programa adaptacionista central da nova síntese. O Leontín, recentemente falecido, por sua vez, postulava que os organismos não se adaptam aos seus ambientes, eles os constroem a partir de elementos do mundo externo. essa noção de uma via de mão dupla entre organismos e ambientes vai se consolidar no conceito de construção de nicho, que propõe que os organismos alteram o ambiente através do seu comportamento e, desse modo, eles também acabam alterando as pressões seletivas que atuam tanto sobre a própria espécie ou outras espécies que estão por ali. Essa noção já estava na... Inclusive, é outra coisa que já tem em sites lá atrás do Darwin. Se a gente visita a casa do Darwin lá a uma hora de trem e ônibus de Londres, a gente encontra aquela pedra rúnica lá no quintal dele que ele usava para acompanhar o afundamento causado pelo que o efeito das minhocas no solo que, na verdade, estavam produzindo uma coisa porosa e úmida mais adequada para um descendente de vergue aquático que é uma minhoca. Ela fazia uma água mais... Uma terra mais... Mais lamenta e mais adequada para o seu deslocamento, para a sua respiração. Esse conceito de construção de nicho, por sua vez, ele leva à ideia de uma herança ecológica. A ideia de que os organismos transmitem para gerações futuras não só os genes, mas transmitem ambientes transformados, seja para estabilizar condições ideais, como os copinhos fazem com seus ninhos, aí você não precisa mais regular a umidade, a temperatura, você já está ali dentro onde tudo estava, seja alterando a paisagem, como os diques de castores, ou então alterando o ambiente, não porque o ambiente mudou, mas porque você mudou para uma nova região geográfica. Essa história evolutiva da nossa espécie começa a ficar emocionante ou fica mais emocionante, ou então, inclusive, mais emocionante ainda, manipulando outras espécies para fins de forrejamento, como pecuaristas, cultivadores, etc. Ou temos de herança ecológica, poluindo a biosfera com lixo não biodegradável. Essa é a herança ecológica que a gente está produzindo. Mas, para o Kevin Leyland, isso envolve, então, duas visões de evolução, as dinâmicas independentes entre as gerações ali, então, e o que passa a genes, e um modelo em que você tem uma via de mão dupla entre organismos e o pool gênico e a população, etc., com uma via de transmissão genética e uma via de herança ecológica em paralelo, o que eles chamaram de uma dupla herança. No caso humano, pelo menos, se a gente levar em conta que, além de tudo, você tem uma especificidade particular em termos de efeitos ambientais, você pode, dado o impacto desse processo, a gente poderia falar em construção cultural de nicho, envolvendo, então, um papel interconectado, uma construção de nicho dos três níveis de informação, de aquisição de informação, o nível genético, o nível ontogenético e o nível cultural, que você poderia pensar como parte do ontogenético, mas ele, na modelagem dele, tem algumas peculiaridades adicionais. Nas palavras do Leyland, a teoria da construção de nicho é explícita sobre a necessidade de tratar a construção de nicho tanto quanto um processo de desenvolvimento quanto uma causa, enquanto causa de evolução. Entre outras coisas, essas discussões apontam para a necessidade de resgatar a importância evolutiva dos processos ontogenéticos, que é uma percepção que foi se consolidando no campo que a gente conhece hoje como a biologia evolutiva do desenvolvimento, ou evo-devil, o apelido dela em inglês, que concebe o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento, olha para o desenvolvimento como um objeto de seleção natural, produzido por seleção natural. Não é só crescer para se multiplicar, mas como crescer, e como um agente no estabelecimento de inovações que podem resultar em consequências evolutivas relevantes, efeitos baldo, em histórias assim, expondo o organismo a pressões seletivas diferentes por conta de coisas que se fez diferentes no desenvolvimento. Aqui, não temos tempo aqui hoje para detalhar nada disso, mas nessa perspectiva, então, as peculiaridades do ciclo de vida humano, infância prolongada, especialmente, e a longa sobrevivência pós-reprodutiva, e a menopausa, que não parece ser um efeito de envelhecimento, mas parece ser uma coisa que acontece antes, que não tem um paralelo em outros primatas. A gente tem alguns cetáceos, para variar, tem sempre cetáceos fazendo coisas parecidas com os primatas, mas só cetáceos, algumas, o paro de espécies tem uma menopausa nas fêmeas. Então, a ideia de que tanto essa infância prolongada quanto a sua sobrevivência pós-reprodutiva, humana, seriam adaptações do ciclo de vida produzidas por pressões seletivas não relacionadas só à economia reprodutiva da espécie, tipo a criança continua crescendo, mas não precisa mais mamar, e a vovó, que está menos ocupada do que a mamãe, que precisa engravidar de novo, vai lá e cuidar do netinho, mas também, como já está embutido na chamada hipótese da avó, que a avó passou a ser um asset adaptativo da espécie, em termos de investimento parental, mas também em termos da dinâmica cultural, com um longo período de aprendizagem no começo da vida, associado à oportunidade de aprender com os indivíduos mais experientes, inclusive, que são os anciões, se você tiver uma cultura complexa que demora para dominar totalmente. É importante, nesse contexto, lembrar da contribuição crítica da etologia nesse processo de revalorização da perspectiva ontogenética do pensamento evolucionista. O Oxley, em 1942, tinha falado nas três questões básicas do comportamento, a função adaptativa, a causação imediata, a história evolutiva. Foi o Timbergen, nas suas famosas quatro perguntas, que trouxe de volta para o modelo a ontogenia. E, para não ficar só na história de vida humana, esse é um artigo muito simpático do Andy Whiten e da Erica Van der Waal, que, então, foram fazer uma revisão dos estudos comparativos sobre desenvolvimento ontogenético em primatas não humanos, mostrando que, também, lá, as interações nos processos de transmissão cultural de informação não se limitam às interações iniciais mãe-filhote, mas permeiam todas as fases do ciclo de vida. quando você aprende com os mais velhos do grupo, eles usaram o nosso exemplo dos macacos-prego aqui, e depois, quando você migra de grupo, o que acontece? Aí o exemplo foram os vervetes lá da Erica. A percepção de uma via de mão dupla potencial entre as duas formas de transmissão transgeracional de informação, então, genética e cultura, ela foi ganhando força à medida em que foram sendo estudados casos concretos onde as práticas culturais aparentemente promoveram processos de rápida seleção genética. No seu conjunto, essa reconsideração que começou timidamente ali já com o próprio Wilson, mas ainda era uma coisa um pouco não totalmente bidirecional, mas ela foi crescentemente se sofisticando e resultando no conceito de coevolução genes-cultura, enquanto processos independentes, porém interdependentes, um afetando o outro e com propriedades não idênticas, mas convergentes em vários aspectos fundamentais e teoricamente muito interessantes. Então, só para exemplificar aqui os casos concretos, muita coisa é só modelagem matemática, viagem teórica, os casos com concretos mais clássicos de efeitos culturais sobre a evolução genética, que a gente encontra na literatura, tem o aumento da frequência de alelos responsáveis pela anemia falciforme nos cultivadores de inhame na África, que, diferentemente dos seus parentes que continuaram caçadores-coletores, eles desmataram para a agricultura, isso aumenta o empossamento de água, um mosquito, a malária assassina africana, e as hemácias alteradas, no caso da heterozigose, não tem dominância, então é uma anemia meia boca ali, que não mata, mas é melhor porque o plasmódio também não gosta daquela hemácia, então o cara não morre da malária. Também o caso da proliferação de mutações neutralizando o silenciamento dos genes de produção de lactase, que é o normal de qualquer mamífero que se preze, inclusive para o filhote largar, chatear a mãe e ir lá ficar com a avó ou qualquer coisa assim, se ele não aguentar mais beber leite, senão ele tenta enquanto puder, mas nas populações pastoralistas foi desaparecendo essa inibição e a maior parte da população humana, especialmente fora da Ásia, consegue consumir lactose, tem outros jeitos de se livrar da lactose, essa história pode ser um pouco mais complicada, mas o fato é que a gente deu um jeito de utilizar inclusive aquele leitinho da cabra que estava lá pela carne inicialmente. Também a questão de como é que as linguagens de sinais e as escolas e institucionalização da linguagem produziu mais agregamento de surdos genéticos e aumentou os genes para a surdez hereditária na América do Norte ao longo da difusão cultural da linguagem. A metodologia da abordagem coevolutiva inclui, além de qualquer dessas interfaces com os geneticistas, a formulação de modelos matemáticos que podem ser totalmente teóricos, baseados na genética de populações, mas botando o meme na jogada. Assim como a matemática da genética de populações simplifica o gene, você pode simplificar a cultura para o meme real ou hipoteticamente, e você bota para correr em modelos de simulação. Só para registro, não temos tempo, mas esses estudos também não estão restritos à espécie humana, assim como tem muita coisa de transmissão cultural, tem até ferramenta e cetáceos. A gente tem, então, histórias de nichos diferenciados, ecotipos diferentes, com fisiologias diferentes em função das especificidades de dieta que cada grupo preda, embora eles sejam próximos, habitem a mesma área, etc., mas as técnicas de predação são tradições das matrilíneas, já com consequências fisiológicas. Mas, então, na perspectiva dos autores da nova síntese, como Dawkins, o foco está na evolução molecular, onde os genes são os replicadores e os organismos são veículos que só os transportam, com maior sucesso para as gerações subsequentes. a cultura, como quaisquer outros aspectos fenotípicos, ela pode ter claras consequências de curto prazo sobre o fitness. Você falou 15 idiomas, foi mais sedutor, conseguiu passar seus genes naquela noite, etc., mas o que é transmitido biologicamente são os genes, então, a consequência evolutiva dos seus 15 idiomas foi só naquela noite. É o fenótipo estendido. Mas o próprio Dawkins apontou, num exercício de analogia ou de metáfora, para possíveis mecanismos análogos adjacentes à população, à propagação dos genes e à de ideias culturais humanas. Então, ele cunhou o termo meme para designar um replicador cujo sucesso reprodutivo estaria associado à ocupação do maior número possível de veículos, que, no caso, seriam os cérebros, entre os quais eles saltam com maior ou menor eficiência. Mas o Dawkins foi bastante enfático de que isso era uma brincadeirinha separada ali. O fitness do meme se dá no espaço da competição cultural entre os memes. Ele não está pressupondo nenhuma implicação para a seleção natural genética, então, para além dos efeitos do fenótipo estendido. a memética nesse sentido estrito não chegou a constituir uma linha de pesquisa muito produtiva de verdade. Alguns autores gostaram muito de brincar com a ideia. O Dennett, filósofo amigo do Dawkins, gostava mais ainda, e depois chegou na Susan Blackmore, que ainda está por aí. Eu vi ela outro dia em um webinar, faz tempo que não ouvi a falar, que era a maior entusiasta do universo em memética. Mas, basicamente, o Journal of Memetics morreu em 2005, a gente encontra ainda um link para o acervo, mas ele nunca mais ressuscitou como previsto inicialmente, especialmente porque a analogia gene-meme é um pouco mais complicada do que parece à primeira vista. Então, a cultura dificilmente se encaixa nos pressupostos neo-darwinistas por diversas razões. As fontes de variação não são aleatórias e cegas, como as mutações genéticas. As inovações podem até envolver componentes de acaso, mas elas tendem a ser canalizadas por motivações concretas, o cara queria alguma coisa, e a sua difusão vai depender de viéses cognitivos e sociais, de contexto, de conteúdo, sem os quais, inclusive, a evolução cultural seria possivelmente inviável. Viéses de frequência como a conformidade aos comportamentos mais frequentes do grupo, na dúvida, em Roma como os romanos. Só eles sabem o que é venenoso ou não ali, ou o que pega mal ou não naquele grupo socialmente. Ou baseados no modelo, viéses de prestígio, de idade ou de hierarquia, para escolher de quem você copia na dúvida. Além disso, a herança cultural pode fluir pela população por vias não apenas verticais de pai para filhos, como no caso da genética, mas pelo menos para organismos complexos que nem a gente, mas também por vias oblíquas, ao aprender com outros adultos que tenham uma expertise reconhecida, ou por vias horizontais, com conhecimentos mais recentes, novas técnicas que você aprende com coetâneos, você não pede para sua avó te ensinar a configurar a versão nova do Windows. Ou também aquelas coisas que se propagam que também são cultura, mas que são momentâneas e passageiras, que são as modas. Nem tudo vira tradição e nem tudo necessariamente adaptativo entre os coetâneos. Pode-se propagar a moda suicida do TikTok ou qualquer bobagem. De pai para filho geralmente corresponde mais, coincide mais com o fitness. Mas, finalmente, a analogia do Dawkins pode ficar complicada quando você tenta delimitar o que é o replicador cultural. O meme não é uma coisa particulada claramente como o gênio. Então, o que é o meme? É o cristianismo, é a historinha da vida de Cristo, que é 50% copiada 400 anos depois da história do Zoroastro, ou é o crucifixo gráfico, enfim. É complicado delimitar o que é o meme e o que é o veículo também, porque, de repente, você tem artefatos que transmitem cultura, livros, templos, etc., que poderiam ser vistos como veículos e não só os cérebros infestados pelos memes. No entanto, em muitas frentes, foram surgindo abordagens evolutivas para o exame da dinâmica dos processos de evolução cultural a partir de conceitos da biologia evolutiva básicos, como seleção, passão, deriva, empregando modelos matemáticos derivados em grande parte da genética de populações da filia dos jovens. Porque tudo que é necessário para o processo ser darwiniano, então, é variação, herdável e seleção. Então, de repente, a evolução cultural pode ser darwiniana, mesmo que necessariamente não consiga ser neo-darwiniana. Então, a perspectiva evolucionista da nova síntese, inclusive, ela permitiu integrar na biologia, sob os mesmos mecanismos básicos, os processos macroevolutivos observados na natureza, a diversidade ecológica que emocionou Wallace e Darwin nas suas viagens, e os processos microevolutivos examinados naqueles experimentos de laboratório drosófilo, as asinhas, que no começo parecia muito complicado explicar tudo isso num mesmo sistema, mas a nova síntese incorporou essas coisas. Estender a perspectiva darwinista para o estudo dos mecanismos de evolução cultural, então, também pode integrar diferentes metodologias, de repente, e diferentes escalas de tempo. Então, por exemplo, muito voando sobre uma grande quantidade de coisas sendo feitas no campo, no laboratório, mas assim, que não dá para falar aqui agora, mas só para exemplificar, então, antropólogos evolucionistas têm buscado atualizar o método etnográfico clássico, com técnicas estatísticas modernas, procurando, então, determinar, de fato, a influência relativa da transmissão vertical, oblíqua ou horizontal na determinação de crenças, de habilidades, de quaisquer conhecimentos culturais, ou então determinantes ecológicos ou demográficos, como o tamanho das populações e a complexidade cultural, tem uma longa história sobre os tasmanianos que estavam lá, uma micropopulação prestes a desaparecer, os últimos sobreviventes se incorporaram aos nativos do continente australiano, mas quando os europeus chegaram lá, eles viram uma tecnologia muito mais simples e rudimentar entre os tasmanianos do que os australianos do continente e tem toda uma discussão sobre a questão do tamanho da população, interconectividade entre populações e isso inclusive foi do campo para o laboratório, mas não vamos ter tempo de discutir os experimentos aqui, mas enquanto isso também nos laboratórios de psicologia, então experimentos de microevolução cultural, que já tinha toda uma tradição antes de serem incorporados a essa lógica mais moderna, mas buscando simular em condições controladas processos de transmissão e transformação da informação na medida que ela flui entre indivíduos ou entre grupos. Então, essas ferramentas de micro-sociedades em vários formatos, paradigmas de difusão de cadeia, vamos dizer assim, explorando os viéses cognitivos que podem degradar ou aperfeiçoar as informações ou técnicas transmitidas, então você pode pensar em difusão linear, um indivíduo para outro, para outro, difusão aberta dentro de um grupo que pode ou não ter estruturas de relações sociais dentro desses grupos, como naqueles nossos experimentos de propagação nos macacos-prego, que a gente não está controlando quem chega perto de quem, só registrando, e grupos com reposição gradual de indivíduos produzindo gerações sucessivas, enfim, e podendo, inclusive, limitar as diferentes vias de fluxo de informações, se dá para copiar o resultado, que é uma emulação, se dá para copiar toda a técnica demonstrada, que é uma imitação, se você pode contar ainda com o ensino dos caras mais antigos, enfim, então experimentos nessa linha, como os da Cristine Caldo, buscaram então simular processos de microevolução, especialmente focados na cumulatividade, olhando, entre outras coisas, investigando, então, os diferentes papéis, os diferentes mecanismos de aprendizagem socialmente mediada, no desenvolvimento da cumulatividade cultural nessas tarefas, aviãozinhos de papel cada vez mais bem feito, voando mais longe, torres de espaguete feitas com espaguete massinha ali, cada vez mais altas, enfim, uma outra, muitos experimentos nessa linha, que esse é um outro em que formas que tinham uma forma, uma cor e um movimento percorrendo a tela do computador e era aleatoriamente gerado, com sílabas, sem sentido, um nome para cada tipo dessas formas, combinando essas três características, mas era tudo inventado. Aí o sujeito tinha que lembrar o que ele lembrava e transmitir para um sujeito seguinte. Aí o que ele produziu era usado pelo sujeito seguinte e foram surgindo padrões linguísticos, tipo, certo, sílabas que viravam associadas a um movimento votatório, coisa assim, mas ninguém estava inventando nada. Essas estruturas linguísticas foram uma combinação dos erros de memória e viéses cognitivos padronizando regularidades e produzindo nomes do nada sem que ninguém quisesse. Isso é um experimento interessante do Kirlian, não vou poder explicar melhor, mas aqui não sei como é que anda o nosso tempo mais, mas deve estar perto do fim do que eu previ. Mas, assim, na percepção otimista de autores como o Alex Mezudi, um paradigma darwinista pode constituir uma ferramenta útil não só na biologia, no sentido de integrar o nível macro e o micro evolutivo. Ele observa muitos problemas assim, nas humanidades você tem a micro e a macro economia. Uma estuda a psicologia do consumidor, a outra estuda a dinâmica do mercado e como é que essas coisas se relacionam é mais encrencada do que cada uma delas em separado. Mas não só isso, mas, ao mesmo tempo, além de poder oferecer um paradigma que foi muito útil para a biologia para as humanidades, ele pode promover exatamente uma integração maior entre ciências sociais e biológicas. Então, não é a ideia de jogar um determinismo genético em cima das humanidades, que é o grande comunista comedor de criancinha, às vezes, de certos paradigmas das humanidades, pensar, associar o pensamento biológico ao determinismo genético. Eu não conheço nenhum geneticista que seja um determinista genético, mas, enfim, começar a mostrar, inclusive, que essa é uma percepção integrativa que respeita os aspectos importantes das áreas, etc., mas, inclusive, muitas coisas interessantes podem acontecer no meio dessa conversa. Essa é uma outra discussão selvagem que eu não tenho tempo de dar a atenção que deveria aqui, mas uma implicação potencialmente interessante, séria, dessa abordagem da vinheta da cultura estaria numa possível reabilitação de ideias de seleção de grupo no contexto de seleção cultural, independente de possíveis consequências para a seleção genética de grupo, que é uma outra coisa que alguns autores, o próprio Edward Wilson, na sua última encarnação radical, junto com o Nova, que propõe que aquela assassinada da seleção de grupo não necessariamente estava totalmente correta lá atrás, mas, pelo menos em termos culturais, a coisa pode ser diferente. No paradigma neo-darwinista, a seleção, você não matava completamente a ideia de seleção de grupo, mas valor adaptativo de comportamentos que promovessem o bem da espécie era complicado de explicar em termos de perda do fitness individual. Boa parte da elaboração teórica da modelagem matemática da nova síntese foi buscar justamente explicar a cooperação humana, primeiro de tudo em termos da aptidão abrangente, da seleção de parentesco, etc. Depois, para a escala maior de cooperação humana, estudar a evolução de estratégias de reciprocidade possíveis entre os menos aparentados e do arcabouço cognitivo para implementar esse tipo de estratégia. As peculiaridades intrínsecas da dinâmica da transmissão cultural, que não é idêntica à genética, por vários motivos, seja pelos vieses de conformismo promovendo a homogeneidade intra-grupo, que permite que grupos possam ser diferentes os clientes para ser selecionados, mas também processos de assimilação cultural intergrupal. Você não pode olhar para o olho azul do vizinho e gostar e querer aquele gênio, mas você pode olhar para a prática cultural do vizinho e gostar e copiar. Então, é outra dinâmica que torna bem mais plausível, inclusive, a possibilidade de processos de seleção no nível do grupo. Tem toda uma modelagem matemática profunda e linda a respeito disso. Nesse ambiente, o estudo de processos em alguma medida supostamente ignorados ou subvalorizados pelo paradigma da síntese neodarvinista, como construção de nicho, coevolução de genes-cultura, isso somado ao que alguns geneticistas estavam encontrando em termos de fenômenos moleculares heterodoxos, como instâncias de herança molecular epigenética, etc., e essa revalorização geral de aspectos do desenvolvimento ontogenético no processo evolutivo levaram alguns autores, como, inclusive, a Jablonka do lado dos geneticistas e o Kevin Leyland do lado desse pessoal aqui do comportamento, a propor a necessidade de uma síntese darvinista estendida. Mas essa é uma visão bastante polêmica. Esse é um artigo na Nature com 50 autores de um lado, 50 autores do outro, uns dizendo que sim, os outros dizendo que não, que isso são avanços, são modernidades, mas que o paradigma está lá firme e forte. Mas mesmo o meu colega Andy Whiten, vizinho de sala do Kevin Leyland, não faz questão de síntese estendida, embora a questão dele é a questão da evolução cultural, humanos, não humanos, chimpanzés, etc. Quer dizer, essa discussão não necessariamente deve ser um motivo para criar tensões com a biologia mais ortodoxa também. O importante nesse cenário é que, por outro lado, a perspectiva de um diálogo, criando, então, pontes e possibilidades de integração conceitual entre áreas das ciências sociais e biológicas e do estudo da cultura, tem mostrado frutos bastante concretos e promissores, e tem permitido aproximações interdisciplinares produtivas, estimulantes intelectualmente. Então, essas questões de evolução cultural num panorama mais amplo, não só restrito aos processos culturais humanos, muitas vezes, inclusive, buscando justamente entender bem o que seriam as diferenças críticas, motivaram a realização cada vez mais frequente de conferências em torno dessas perspectivas. elas foram se acumulando, no começo eu conseguia participar de todas, atualmente, a gente nem dá conta. Aqui uma que, inclusive, uniu o pessoal de humanidades claramente presente, enfim, antropólogos e climatólogos, enfim. Essa sucessão de eventos e conversas se estreitando, levou recentemente a criação, inclusive, de uma nova sociedade científica, a Cultural Evolution Society, que realizou a primeira conferência em 2017 e justamente a tônica, a conversa na sessão plenária final era quem que não está aqui ainda e como é que a gente traz. Então, não é a busca de criar uma nova facção de alguma espécie, de alguma coisa, mas de otimizar a inclusão e a interação dessas várias perspectivas teóricas e aplicadas voltadas para o estudo dos fenômenos culturais, seja, as humanidades, as ciências naturais, as ciências da informação, enfim. Enfim, então, eu estou meio parando por aqui, não estou nem vendo que horas são e o quanto eu estourei, mas acho que estou dentro da minha uma hora aqui, espetacularmente, ou não. esse é um momento muito promissor para o estudo interdisciplinar da evolução biológica, genética, cultural e interagindo. Nós tivemos, infelizmente, a terceira conferência para ter acontecido no Japão, mas depois de sucessivos adiamentos fizemos a terceira conferência da Cultura Evolution Society online, mas aguardando ansiosamente a próxima oportunidade de que isso aconteça presencialmente, mas, enquanto isso, vamos explorar deste e-mail aqui das melhores maneiras possíveis. Obrigado, gente, pelo convite. Muito obrigado. Você concorriu nos 40 minutos do tempo que eu marquei, ou não? Muito obrigado, professor, pelas palavras. Palestra bem interessante para a gente entender um pouco melhor como cultura e gênero se relacionam. Infelizmente, pelo tempo, meio-dia não vai dar para perguntas, mas, desde o exame, professor, o senhor falou? Não, nada, desculpa, eu não retoquei que eu tinha passado demais, assim, do tempo. Mas, agradecendo, professor, sua palestra, foi excelente, e só lembrando ao pessoal que está nos ouvindo que, à tarde, às duas horas, voltamos com mais uma palestra. Tá, desculpa por invadir o tempo das perguntas, eu achei que eu tinha matido margem aqui, mas estou à disposição de quaisquer interessados, revoltados, que não conseguiram fazer a pergunta, vocês podem me encaminhar ou me procurar diretamente, e a gente pode conversar, tá? Obrigado novamente pelo convite. Tá ok, professor, muito obrigado. Até já, já, gente. Até já,